Olá, estamos aqui no laboratório, laboratório, o que eu tenho que pegar, ir lá no YouTube, ver onde tá o jogo, entrar na live, deixar o gostei, deixa o gostei gente, é chat, chat. Vou jogar o chat aqui para poder, bora, laços fortes na missão, as missões são bem curtinhas, acho legal as missões curtinhas, mas acaba deixando muito rápido né, tipo, eu separei por missões, bem sitten e aí, With...? Begon, vejo esse, não importa. Ok, o amperage é tarde... não, é pois trackente. Estamos conseguindo 10ª exatamente por isso, não, isto é disto alto. Seja bem-vindo. Ah... não, nunca vai fazer. Mas é muito melhor. Tome-me a ver. 3 milímetros. Ok, parece que eu posso optimizar o relé. Então... Amém. Eu vou só reiniciar o circuito que tem que fazer. Tem que começar por lá. Tem que vir aqui e esse aqui vir pra cá. Tem que vir aqui. 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 Vamos lá. Já era. Eu consegui, doc. 2,8 milíseconds. Boa trabalho, Peter. E não vai virar o doutor... Ai, cara, esqueci da luz. Esqueci da luz, gente. E não vai virar o doutor Octop, será? Caramba, é diferente o negócio. A mão dele estica. Yes. Caralho, o bicho conseguiu fazer um... Caralho... I'd call that a mile success. I'd call that unbelievable. Do you need some help? Yes. Doctor, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não vai virar o que é evidente. Minhas médicos chamam isso de degenerativa neurológica. Provavelmente causou a overexpósio de químicos toxicos em minha... Reclas de jovem. Desculpe, tem algo que eu posso fazer? Você já está. A pior parte é que só afeta os músculos. A mente continua a funcionar, mas... Você não pode mais fazer. Você é o único que sabe, Peter. Eu gostaria de manter isso assim. Claro. Se você gostaria de procurar uma posição com mais um futuro... E aí, eu vim aqui para trabalhar para você... Por causa do que você tem aqui. E isso não vai para qualquer lugar. Então não sou eu. Oh, Peter. Antes de esquecer, eu li o mais fascinante artigo. Outline os próximos próximos passos para a interface neural. Eu vou olhar. Obrigado, Doc. O que é que é, gente? O que é isso, Doc? Eu nunca vi esse tipo de material. Você acredita que é para a encarar? Isso oferece uma insulação magnética maravilhosa. E limitam a transcontaminação entre a interface neural e os armários. Interface direto com a ganglia basal. Um... Estou mais emocionante. E muito risco. Eu não sei, Doc. Você vai precisar de uma gala de silica de galho para fazer isso funcionar. Mesmo então, os riscos de doença são bastante altas. Galia! Genial! Não importa os riscos, nós vamos trabalhar em tempo. Doc é realmente mal. Neste momento, ele vai perder o controle da funções motores em um ano. E se nós não estamos cuidadosos, um implante intracranial pode fazer as coisas ainda mais difíceis. Até que alterar sua personalidade, nós precisamos proceder cuidadosamente. Ah, Doc, eu estou desculpa, minha irmã acabou me enviando. Não se preocupe, Peter. Eu estava pensando em tomar um descanso mesmo. Assim que eu cheguei a nossa data de telemetria. Obrigado. Eu vou voltar em algumas horas. O negócio aqui, antes de eu continuar. Se eu boto tudo atrás... Trás libera, né? Primeiro dia. Eu vou fazer essa do Miles Morales. Oi, May. Deixe-me pensar. Estou correndo tarde? Não, eu estou na verdade agora. Você ouviu do Miles? Não, mas sua mãe disse que ele estava vindo, então... Bom, eu vou estar lá em breve. Tchau. Eu acho que por tipo um Homem-Aranha 2 que vai ter, ele devia manter o que a gente já tem, né? Eu tenho uma coisa interessante hoje. Lembra aquele beijo barbarico chamado Rino? Aparentemente, ontem na noite ele quase escapa do seu cello no rafto. Como você pergunta? Bem, ninguém ali parece que não sabe. O que você está fazendo aqui? Vamos lutar. É, ele não tem os poderes, será ainda? Você acabou de fazer o seu último erro, Hong Kong. O que é isso? Isso é sério que leva tantos meninos para roubar um adolescente? Você ouviu? Eles gostam de assaltar e vai de duzentos pessoas para assaltar, né? Você é o Spider-Man. Você é o incrível Spider-Man. Você é o espetacular Spider-Man. E alguns outros adjetivos de escolhas que Jameson usa. Olha, isso foi muito inteligente. Mas na próxima vez, deixe a luta contra os profissionais, ok? Ok, mas... O que se não tem nenhum por aí? Bem, você não pode apenas ir atingindo a alguém de duas vezes a sua size. Eu quero dizer, não me engano. Eu luto mais fortes do que eu sempre, mas quando eu faço isso, eu tenho... Oh, como naquela época que você lutou com o Rino na Brasileira do Brooklyn? Isso foi tão incrível. Perfeito exemplo. Se o outro cara é maior, você tem que ser mais rápida, ok? Ok, mas isso é... É fácil para você dizer, eu... Desculpa, eu só não consigo fazer o que você faz. Seria? Sim, vamos lá. Primeira coisa. Não deixe o adrenálise chegar a você. Passem lentamente. Passem profundo. Relaxa. Põe quadradinho para o seu oponente. Deixem eles fazer o primeiro movimento. Use seus pés. E quando eles vão sem equilíbrio, procuram uma abertura. Passem. Como isso? Sim, sim, é isso. Ok, não só essa vez, deixa eu ter isso. Direito no joguinho, ok? Eu posso ver. Oh, desculpa. Desculpa. Não, não. É tudo bem. Seja isso e você vai bem. Ok, a aula é terminada. Tem que ir. Ei, uh... Obrigado. Você sabe. Qualquer vez. Ele ganha os poderes da aranha também, né? Ele deu um soco no meu aranha. Primeiro dia. O shelter deve estar apenas em frente. Ele não ganha os poderes dele, será, não? Coi? Eu, Miles, o que é? Mano, você não vai acreditar isso. Eu apenas conheci o Spider-Man. O que? Isso é louco. Ei, você mostrou ele a sua aplicação? Oh, cara. Eu totalmente esqueci. Ele totalmente comprou-se de você. E então ele vai ser, como, famoso. Sim, eu vou mostrar ele na próxima vez. Eu tenho que ir. Eu prometi minha mãe eu não estaria tarde. Legal. Depois. Uh-oh. Todo mundo tem seu ID agora para inspeção. Não estou brincando. Isso vai levar para sempre. O drone não estava assistindo. Ele pode ir para a defesa. O Beasts shelteredão? Ele é o que quer fazer o bar. Você viu ele? Não. Isso foi tão fácil. Eu não acredito que sistemas de sable não são segredos. Talvez eu vou enviar uma anotação anônica. Eu acho que vocês estão segredos. Eu acho que vocês estão segredos dos caras. Ok. Ok, hora de ir. Aplicativo hacker. Você pode ver. Eu posso ir debaixo da porta na esquerda. Ou debaixo da escravidão na direita. Mais drones? Eu tenho que escravidar eles. Estas coisas têm armadilhas? Eu não posso deixar eles me escravidar. Não. Nite-nite. Isso vai ser tão legal. Isso foi menos terrível. Come on, ignore me, I'm invisible. Just look over there. O que é que eu faço? Entendi. Ok. Estou no clear. Isso foi intensa. Ahem. Oh, hey mom. Hey mom. Did you make it to the feast shelter, okay? Uh, yeah, almost there. Myles. You don't have to work at that shelter, you know? You said I did. No, I gave you a choice. Yeah, and I chose this over more therapy. I mean it was helpful. The guy said everyone grieves in their own way. This is my. Okay. Sorry. Mom. Yeah? Just cause I don't wanna talk about it. Now open. Oh honey. I love you so much. We'll get through this, okay? I gotta go. I'll call you on my way home. Down the block, down the block. Down at this warehouse. Fist. Fist, fist. 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 I will earn a power. I will earn a power. I will earn a power. What will I earn a power? What will I earn a power? Just keep breathing. I'll be back soon, Mr. Punch. Hey, hey, Pete. Hey, sorry I'm late man. Oh no, no, I'm just glad you're here. Ok, então, um, o que eu posso fazer para ajudar? Por que você começar apenas por, uh, ficar confortável com o lugar. Uh, meet um pouco de pessoas. Você sabe o que? Todo mundo ama café. Café, certo. E eu vou voltar em um pouco tempo para ver com você. Isso é legal? Sim. Oh, não se preocupe com o Sr. Hodges. Ele não batia. Muito. Você está seguro? Coffee, thanks? Need help? Not unless you know what the hell a quark is. It's a subatomic particle. You know, the building block of protons, neutrons, hadrons? Subatomic. It fits. You're one, kid. I am a piece of junk. Ah, hell. Damn hunk of junk. Uh, you mind if I take a look? Huh? Oh, we have a couple of CRTs at school. I know how to fix these when they're... CR, what? No, no, you just gotta smack it. Time. Get it. Go! Or, could be a loose co-ass cable. All right, all right. Be my guest, huh, Mr. Smarty Pants? Hey, please, go ahead. Tributes continue to pour in for officer Jefferson Davis, the hero killed in the city hall bombing. As reports emerged that he used his own body to shield others in his last life. Caral, I see you've met Miles. He's gonna be helping out around here. You may have heard of his father, Jefferson Davis. Pretty great that even though he's got a lot of stuff going on right now, he decided to come and volunteer. Don't you think? Uh, yeah, yeah, yeah. Thanks. Uh, listen, kid, I'm, I'm... Sorry about your dad. Come on, Miles. See if Ant-Man needs a hand in the kitchen. Hey, Mae, we're gonna take off, but, uh, brought some help for you. Hi, Miles. Nice to see you. Grab an apron, wash your hands, and I'll show you around. Hey, hey, Peter. Um, thanks for that back there. Of course. Almost noon. Sable should be moving Dr. Michaels. Better get to the Bowery and locate him. I'm afraid our computers are a bit outdated. Peter, be careful out there. Miles told me the Sable patrols are being very strict. Peter, I like that kid you brought in. Good luck to you. So, how's it going with your daughter, Eileen? Slow. I made mistakes. Errei muito na criação dela. Errei muito na criação dela. Errei muito na criação dela. Ele deixa os bagulho ali no chão, simplesmente. Errei muito na criação da 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 c